Javine informa o que tem na Band. Assuntos polêmicos debatidos com seriedade e descontração. Programa Silvia Popovic, de segunda a sexta, às treze e quinze da tarde, na Band. Os acontecimentos mais padalados da noite, você confere com a Mauri Júnior. Flash, de segunda a sexta, logo após o Jornal da Noite, aqui na Band. Hidratante e desodorante corpo a corpo. Sua pele merece esse toque. No segundo aniversário do Papatudo, o prêmio do Vaptivupt dobrou de cinco mil para dez mil reais. Por isso eu vim em dobro. Ah é? O prêmio dos Coringas também dobrou de cinco mil para dez mil reais. E tem mais, um sorteio especial de segundo aniversário que vai dar trinta prêmios de vinte mil reais. Seiscentos mil reais! Compre o Papatudo do segundo aniversário. Ele vem com um sorteio especial. E com o Papatudo, não é só você quem ganha. Eu garanto. Voltamos já com o Jornal da Noite. Vai pintar! Plantou! É Color Gin! A nossa tinta e spray. Cada bairro de São Paulo é uma cidade. Cada qual com seu jeito próprio de ser. Com qualidade, competência e profissionalismo, a Rede A produz jornais de bairro distribuídos gratuitamente na zona oeste da cidade. São seis jornais semanais que retratam aquilo que seus trezentos e setenta mil leitores consideram mais importante. Sua família, seus amigos, sua rua, o seu bairro. Rede A de jornais de bairro. Toda a zona oeste em suas mãos. Vai pintar! Plantou! É Color Gin! A nossa tinta e spray. Ela vai adorar! É engraçado. É incrível como ultimamente as pessoas andam mais simpáticas, mais alegres, mais receptivas. O que será que está havendo? Abrir uma conta no Citibank significa abrir um relacionamento que vai além da conta. Dentro e fora da agência, sete dias por semana, 24 horas por dia. Poxa, que pessoal bacana! Deve ser por isso que eu volto sempre. Seja cliente do Citibank, o banco que vai além da conta. Vai pintar! Plantou! É Color Gin! A nossa tinta e spray. Você poderá comprar uma enorme variedade de produtos a preços muito especiais. E assim estará ajudando a programas contra a AIDS, as drogas e a mil e trezentas entidades que cuidam dos carentes. Esperamos a família toda, a entrada é franca. Notícias do Mundo. Oferecimento IBM. Soluções para um mundo pequeno. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que vai cortar o crédito de empresários que aumentarem os preços.